Vamos passar aqui para o Corinthians, que duela daqui a pouquinho com o Fluminense com um confronto direto pela quarta colocação do Brasileirão, viu Marcos Rogério? O Corinthians é o quarto colocado com 57 pontos e o quinto é o Fluminense com 55. E o Fluminense está jogando hoje, portanto, com o Corinthians na capital paulista. E vale ficar entre os quatro por conta da vaga da Libertadores da América, né? É isso que é importante. A vaga é para o ano que vem. Exatamente, exatamente. Aliás, é para o ano que vem isso mesmo. Aí o que acontece? Como o Flamengo está na segunda colocação, já é o campeão da Copa do Brasil, já tem uma vaga e é o segundo colocado da tabela. O Flamengo, se ganhar a Copa do Brasil, aliás, a Copa Libertadores, já fica sobrando duas vagas no futebol brasileiro. Então nós podemos ter aí, portanto, o Fluminense e o Atlético Paranaense entrando também direto na fase de grupos da Libertadores e aí até a América e São Paulo disputando mais uma vaga para entrar na fase para a Libertadores, ou até os dois. Interessante isso daí, hein? Maravilha. 7h30 da noite. Vamos fechar aqui, porque o Corinthians entra em campo daqui a pouquinho e a gente vai ficar na torcida. Hoje o Fagner ultrapassando aí o Riverino em números de jogos pelo Corinthians, fazendo a marca de 475 jogos com a camisa do Timão. parabéns para o Fagner aí, o décimo jogador a atuar com mais partidas pelo Corinthians da capital.